Um adolescente foi espancado em uma briga de família. O garoto sofreu uma barbaridade. Foi soco, foi pontapé. Olha só. Socorristas do SEAT na rua Brígida Betone, número 22, lá no conjunto Mr. Thomas. Um adolescente foi espancado. Mas brigou com um familiar lá na Garcia. Levou a pior, né? É, segundo informações aí, um familiar aí, mais velho, acabou agredindo esse adolescente aí, praticamente essa criança, com vários socos aí, pontapés aí, deixando essa criança aí com várias escurações pelo corpo e contusões. Socorrido aí, levado para o hospital da Zona Norte. Isso não é sem risco, né? É sem risco de vida aí. Mas essas contusões e escurações, que a gente preferiu encaminhá-la até o hospital da Zona Norte, fazer uma verificação certa aí, se não tem nenhuma fratura associada. O trabalho do SEAT ali agora fica a cargo da polícia, é tentar localizar esse agressor, né? Porque quase acaba em morte aí. É, então. Briga familiares aí. Fica a cargo agora da polícia encontrar esse agressor aí, que parece que é um parente dele aí próprio, e acabou agredindo essa criança aí. Então agora fica a cargo da polícia. Olha, o garoto é pouco mais que uma criança, e cabe à família, né? Dizer quem cometeu o crime. O que acontece em grande parte desses crimes entre famílias? Que termina com alguém ferido, uma pancada aqui, outra acolá. É que no fim da história, todo mundo se abraça para se autoproteger. Mas isso é extremamente perigoso, porque amanhã ou depois pode acontecer de novo, de uma forma muito mais grave, e aí a pessoa não sobreviver. Até isso é perigoso. Então a família tem que ter a responsabilidade de dizer exatamente o que aconteceu, quem foi que fez e onde é que ele está. Então a família tem que ter a responsabilidade